O Hino dos Nossos Combatos Que maravilha os tempos, quando vivi na minha aldeia Junto com o meu povo, felicidade E sempre pensando, se haverá um dia Pra viver outra vez, tanta alegria Quando a luz se apaga, meu coração se enxuga Penso ao meu destino, sobra o meu caminho Espente perando, a chegada na minha terra Pra viver outra vez, tanta alegria Vem cair, irmãos De um povo ferido, que sofreram o sofrimento Na espera de um dia de melhor E fez das suas lágrimas Cantos de esperança Irmão do meu povo Bonito, vencerei Muito obrigado Avança Vocês não são as mamãs Que nos levarão na justa Na miséria e na poeira No medo e na cor Lembro-me o vosso carinho E nem esqueci de ver na minha vida Mamãs do meu povo Sejam benditas E nem esqueci de ver na minha vida Mamãs do meu povo Mamãs do meu povo Sejam benditas E nem esqueci de ver na minha vida Bonito, né? Desculpa E o nosso vice-governador De Luana Obrigado Sa manguada nos camarões E nem esqueci de ver na minha vida E nem esqueci de ver na minha vida E nem esqueci de ver na minha vida O meu povo Até a designation E nem esqueci de ver na minha vida E nem esqueci de ver na minha vida Eu de uma lei Eu te deixo noicho E nem esqueci de ver na minha vida E nem esqueci de ver na minha vida Sa cultivo Sa cultivo Eu desejo É casei É casei Música 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 deles aí, se chama Platô, a área administrativa de Abidjão. E aí apareciam moças bonitas, senhoras bonitas, trabalhadoras, honestas, mas o modelo da vida delas era um pouco esquisito. Andava com aqueles taxis, que tem contador dentro, e eu disse, meu pai, essas meninas trabalham, sim, mas andar todos os dias nos taxis, ida e volta em casa, com aqueles salários deles que são normais, não é? Salários de todos funcionários. Mas, quando ia passear nos outros países, viajavam nos business classes. E as outras, quando chegava no Senegal, morava nos Almadí, aquele grande hotel mais gostoso do Senegal, eu disse, meu pai, essas Fatimatas merecem uma pequena canção. E imaginei Fatimata. Fatimata é... Fatimata é... Oh, ma belle... Oh, ma belle... Oh, ma belle... o trono escol�ete da postura... otorgue... A responspção... A responspção... A responspção... Oh, mamãe leu Parfois mesmo, devons nos imitar Tu perds la tête, c'est pas gentil Oh, mamãe leu Eh, Fatima Hum, amour à moi Eh, Fatima Hum, amour à moi T'as fait sans débris C'est pas joli, c'est pas gentil Façon comme ça T'as fait sans débris, coutou Jaloux, 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 jaloux T'es trop jalouse Tu vois m'aimer devant les gens Tu perds la tête, c'est pas gentil Oh, mamãe leu Parfois même, elle te vende Tu perds la tête, c'est pas gentil Oh, mamãe leu Eh, Fatima Hum, amour à moi Eh, Fatima Hum, amour à moi Oh, mamãe leu Oh, mamãe leu Oh, mamãe leu Oh, mamãe leu Tu m'as déçu, Fatima Fatima Tu m'as déçu, Fatima Fatima Tu m'as déçu, Fatima Tu m'as déçu, Fatima Tu m'as déçu Livre privé Tché Tu m'as déçu ! A CIDADE NO BRASIL 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 Música Jorgette à moi, ma maman, au Kati Kaimantema Jorgette à moi, ma maman et fils, tu m'as rendu très maladeur Ce soir sans doute quand tu passeras, je serai encore plus maladeur Jorgette à moi, ma maman, Jorgette à moi, ma maman, au Kati Kaimantema Jorgette à moi, ma maman, au Kati Kaimantema, moi j'ai planté cocoé Moi j'ai planté cocoé Jorgette à moi, ma maman, au Kati Kaimantema, je serai encore plus maladeur Jorgette à moi, ma maman, au Kati Kaimantema, je serai encore plus maladeur Moi j'ai planté cocoé Jorgette à moi, ma maman, au Kati Kaimantema Ma maman, au Kati Kaimantema, je serai encore plus maladeur Maman, au Kati Kaimantema, je serai encore plus maladeur Au Kati Kaimantema, je serai encore plus maladeur Jorgette à moi, la crieforme z緊-là, je serai encore plus maladeur Jorgette à ma maman, au Kati Kaimantema, je le drapeIDE Pasaamantema, je serai encore plus maladeur En 40 minutes, je serai encore plus maladeur Mamã na tebo, mamãe, ebola Mamã na tebo, mamãe, ebola Mamã na tebo, mamãe, ebola Mamãe, ebola Mamã na tebo, mamãe, ebola Mamãe, ebola Mamãe, ebola Mamãe, ebola Mamã na tebo, mamãe, ebola Oh Yeleo Malalia Oh Yeleo Minacheca Oh Yeleo Oyo Mboka A emancipación de la fama Congolense Amém. 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 Esse era Franco, para tentar render homenagem à mulher africana. E também, muito obrigado, sempre quando estamos juntos no palco. E o Teddy faz-me lembrar, o mais velho Franco, muito obrigado, Teddy, muito obrigado. Ele também estava em Kinshasa, naquela altura, não é? Ok. E como o mais velho, porque agora, durante essa pandemia que assolou o mundo inteiro, estava em Paris, aproveitei para verificar os filtros de gasolina, os amortecedores, porque tenho agora 77 anos de idade. E, muito obrigado. Não é para despedir, ainda estamos juntos, não é? Muito obrigado. E, um jornalista disse, epá, Manguana, deixa de meter tinta no cabelo. Esse cabelo branco faz mesmo o teu valor. E, a partir daí, epá, agora é a primeira vez que os angolanos estão a ver Samanguana com o fuba na cabeça, com o fuba na cabeça, mas gosto, assumo. E, nisso, para provar aos mais jovens que estamos lá para conciliar, e pediu a Dodô Miranda para me fazer uma música, nesse sentido, para aconselhar a nossa juventude. E o Dodô Miranda fez-me uma melodia fantástica, e uma letra, epá, muito bonita, e encontrou o Manu de Bangu em Paris, e eu disse, epá, eu tenho uma coisa que está a pedir mesmo a sua participação. E, como o Manu de Bangu aprecia muito o jovem Samanguana, a partir de Kinshasa, os camarões, costas de marfim, epá, ajudou, participou nessa música, intitulada Juventude Actual. Muito obrigado. Música 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 Dodô, eu estou preocupado com esta vida em que rumo vamos. A ansiedade da vida vai nos levar aos poucos, ao ponto de perder o amor próprio. A juventude está mal, para pior, perdendo cada dia sem valor bolagem, valor familiar e espiritual. O amor está ausente em tudo. Oh, Dodô, Dodô Miranda, diga-me. Oh, Manu, Manu Diba, toca-so. Na mesa de jantar de casa, aprendemos a conhecer o lado certo da vida. O respeito dos mais velhos, donos de bons conselhos. Os bons tempos se foram um tempo. Hoje temos mais saudade do passado Do que a ansiedade do presente e a ajuda. Amigo meu, onde vamos? Onde vamos parar com esta vida? A dodo, a dodo, a dodo mirata, diga-me. Ah, Manu, Diba, toca-so. O mais velho, Manu, já foi. Mas continua a viver Nas nossas músicas Um abraço pra Manu Amigo meu, yeah, Manu. Amigo meu, Mas continua a viver A CIDADE NO BRASIL 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 E... A CIDADE NO BRASIL 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 Dianna, tá lhe Diannie, que lhe Dianna, que lhe Dianna, que lhe Dianna, tá lhe Diannie. Dianna, tá lhe 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 Dianna, tá l Pone bakono na, pona naralo mena Ainkaninyo ponye, wo wo wo, atara dukana Pone bakono na, pona naralo mena Na, na, kukonye furu, ponte furu keberema Poni naralo mena, pava kukonye furu Ponte furu keberema, poni naralo mena Pula dia na, pula dia natale, dia mie Pula dia na, pula dia natale, dia mie Pula dia na, pula dia natale, dia mie Pula dia natale, dia mie Tua a chamar agora, a minha convidada Faz favor convidada Convidada tem hora Essa é a nossa Diana Filha Diana Angola taí Fala Faz favor O aplauso pra dia Boa noite a todos Eu sou a Diana Cabango Espero que estejam a gostar do nosso show Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E Antônio Legenda Adriana Zanotto 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 Tio Antônio Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto